Fala galera, beleza? Essa semana eu tive notícias maravilhosas de alunos meus que já passaram pela dinâmica online de grandes empresas e eu não podia deixar de fazer um vídeo para falar com vocês sobre algo que foi fundamental para que eles conseguissem passar, a apresentação pessoal. Então antes disso, rapidinho, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para você receber todos os vídeos que a gente está fazendo, muito dedicado, com muito carinho para vocês, beleza? Então, um dos pontos fundamentais dentro de uma dinâmica de grupo vem sendo a apresentação pessoal. Por quê? Porque muita gente não sabe nem como se expressar, não consegue falar sobre si mesmo. Então as empresas estão cada vez forçando mais as pessoas a se apresentarem e muitas vezes elas já colocam alguns tópicos que elas acham interessantes para você responder. Por exemplo, quais foram os maiores desafios que você já vivenciou? Quais foram as melhores experiências que você já vivenciou? O que de mais relevante você fazia enquanto estava na faculdade? Então assim, a tua apresentação pessoal, ela basicamente precisa passar por alguns pontos para você impressionar o recrutador. Você precisa, a todo momento, trabalhar com a ideia de que quando você tem a oportunidade de falar, você está persuadindo aquele entrevistador de que você é um profissional que pode atuar naquela empresa. Isso você tem que ter em mente. Você não pode deixar uma oportunidade como a apresentação pessoal passar por apenas achar que aquilo é um quebra-gelo. Não é um quebra-gelo. Eu estou te garantindo que aquilo não é um quebra-gelo. Então o que eu te falo? Quando eles tiverem uma oportunidade, quando eles derem a oportunidade de você fazer a sua apresentação, você tem que pensar, pensa sempre em três pontos. Primeiro ponto que você vai dividir, isso tudo dentro de dois minutos, que é o prazo mais ou menos que eles têm dado. Primeira parte você fala sobre você, mas sobre você é coisa rápida. Seu nome, idade, faculdade que você está fazendo, de repente onde você mora só para dizer que é próximo ali da empresa. Segundo ponto, você vai falar sobre competências que você adquiriu e onde você adquiriu. Por exemplo, eu acredito que eu tenho competências ligadas à liderança, à boa comunicação, que eu desenvolvi quando trabalhei numa empresa júnior. Por exemplo, pode ser em qualquer outro tipo de experiência. Competências que são ligadas diretamente ao cargo. E o terceiro ponto, você entra falando sobre o porquê você quer estar naquela empresa a partir da sua decisão de escolher uma determinada tipo de empresa. Presta atenção, eu sinto que eu tenho competências relacionadas à liderança que eu desenvolvi quando trabalhei na empresa júnior. E dentro disso, eu escolhi para a minha carreira trabalhar em uma empresa que preze por valores como... Quais são os valores que você vai citar? Os seus valores que estão alinhados com os valores da empresa. Com uma empresa que preze por valores como... Inovação, criatividade, meritocracia, que pense nas pessoas, que queira mudar o mundo, qualquer coisa. Cito uns dois, três valores que estejam diretamente ligados à empresa. E por isso, eu estou aqui concorrendo a esse cargo nessa empresa. Está vendo como a tua apresentação ficou completa? Você falou sobre você, sobre suas competências ligadas a alguma experiência. E você falou sobre os valores da empresa. Isso é muito, muito, muito importante. Tem feito muita diferença. Eu tenho visto os meus alunos sobressaírem demais nas dinâmicas por terem estruturado uma apresentação excelente. E quando você for falar sobre os seus desafios, por exemplo, que foi essa semana, algumas alunas participaram de apresentações de dinâmicas que pediam para que falassem sobre desafios, você tem que falar sobre desafios que geraram competências a você que estão alinhadas com o cargo que você está concorrendo. Então, se esse cargo está pedindo pessoas que sejam comunicativas, criativas, que sejam resilientes, você vai contar sobre desafios seus que sejam muito relevantes, mas que também englobem isso. Por quê? Eles querem identificar que você possui aquelas competências para assumir o cargo. Lembra sempre disso. A empresa está te contratando para resolver problemas. Então, você tem que mostrar que tem experiências, que tem as ferramentas que eles precisam para você resolver problemas. Beleza? Se você curtiu mais essa dica que é importantíssima e que vem ocorrendo em vários e vários processos seletivos, clica aqui embaixo, naquele joinha, deixa o seu comentário, que isso é fundamental para a gente montar cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Beleza? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.